E o Falcon 9 está de volta, sim, nem 15 dias depois da falha, durante a missão Starlink Grupo 9-3, a SpaceX já está com tudo pronto para o próximo lançamento de Falcon, vai ser uma missão Starlink também. Vamos explicar o que apareceu nessa história toda, o que a SpaceX informou a respeito da falha que aconteceu, e vocês entenderem como isso foi feito tão rápido. Então eles soltaram hoje esse comunicado aqui, dizendo que a SpaceX enviou para a FA o relatório do evento da falha do Falcon 9, ocorrida no dia 11 de julho. E a SpaceX, a equipe de investigação da SpaceX, com supervisão da FA, foi capaz de identificar a causa mais provável, a possível causa que tenha causado essa falha, tá bom? E associada, e também fez as ações corretivas necessárias para garantir que isso não vai acontecer, ou que isso vai garantir o sucesso das próximas missões. E aí eles falaram aqui que os dados do pós-voo confirmaram que o primeiro estágio deu tudo certo, se a gente sabia, e que durante a subida, a separação dos estágios, e também o pouso, isso que é uma coisa engraçada, o fogo falhou, mas o pouso deu certo, né? Isso é interessante. Durante a primeira queima do segundo estágio do Falcon 9, um vazamento de oxigênio líquido se desenvolveu dentro de uma parte do isolamento do motor de estágio superior. E aí essa causa desse vazamento foi identificada como uma rachadura numa linha de um sensor, para um sensor de pressão, que estava preso nesse sistema de oxigênio do veículo. E aí essa linha rachou durante a fadiga causada pelo intenso movimento do motor, vibração e tudo mais, liberou essa trava, tá bom? Essa clampzinha aqui, esse grampo, que normalmente segura essa linha, né? E apesar dessa falha, o segundo estágio continuou funcionando, de acordo com o esperado dentro da sua primeira queima, e completou o shutdown do motor, desligamento do motor, e entrou na fase de coasting da missão, em uma órbita, nessa parking orbit, que chama assim, órbita de estacionamento ali, elíptica, que isso é o normal. Ele entra numa órbita elíptica e depois eles circularizam essa órbita, beleza? Aí a segunda queima, que é onde o bicho pegou, que eles falaram que ela era planejada para circularizar a órbita, exatamente o que eu acabei de falar aqui, antes da liberação dos satélites. E aí, como teve o vazamento de oxigênio líquido, o estágio superior estava com os componentes do motor excessivamente frios, ou seja, estava muito gelado, muito mais gelado do que deveria. E isso acabou afetando a entrega de fluido de ignição para o motor, tá bom? Para onde tinha o TA, TB, tá bom? E o resultado disso foi que o motor teve um hard start, ou seja, ele deu uma ligada muito agressiva, em vez de ter uma queima controlada, mesmo quando é um pipoco, entendeu? Beleza? E aí, isso danificou o hardware do motor e causou com que o estágio superior perdesse o controle de atitude, tá bom? Então, perdeu a capacidade de fazer isso aqui, de fazer esse movimento no próprio, sem movimentar o centro de massa, tá bom? Apenas movimentando aqui, sem movimentação lateral ou frontal, tá bom? Então, com isso, né, eles tiveram, o segundo estágio eles falaram que continuou operando como esperado, e eles conseguiram também separar os satélites e conseguir fazer a passivação, que é quando eles já estão com o segundo estágio livre já da carga, e aí eles liberam tudo que tiver aqui de energia, até inclusive para ajudar a fazer a deórbita, né? Então, libera os propelentes e tudo mais, tá bom? Que aí a chance de explodir é menor e causar um monte de debris, um monte de detrito em órbita, por isso que eles fazem esse tipo de procedimento, assim você elimina esse risco, porque vai subir a temperatura dentro do tanque e vai explodir se tiver alguma coisa. Todos os foguetes geralmente fazem isso, na China é bem discutível, tá bom? E aí eles falaram que teve a separação dos estados satélites de Starlink e eles só conseguiram contato com 10, tá bom? E eles mandaram um comando de uma queima antes do normal, né, para tentar subir a altitude, mas não rolou, tá bom? E eles falaram que eles estavam em um ambiente com muito arrasto aerodinâmico, porque o peregeu da órbita, ou seja, o ponto mais baixo, estava apenas 135 km da Terra, tá bom? E o resultado disso foi que os 20 satélites reentraram na atmosfera e perderam tudo, tá bom? Então a missão foi uma falha, não é que ela foi uma falha parcial, não, ela foi uma falha. O objetivo da missão era colocar satélite em órbita, não colocou, é uma falha. É uma pena, mas é o que a gente tem que aceitar. E aí o SpaceX fez uma série de análises e testes para conseguir entender ali o que eles poderiam fazer para fazer o retorno para o voo. E aí eles falaram que eles tiraram esse sensor defeituoso e a linha também, tá bom? Ou seja, para evitar que isso cause problemas adicionais, eles falaram que esse sensor era uma redundância basicamente e que os outros sensores que tem no entorno do motor podem suprir essa demanda, pelo menos por enquanto. E aí essa mudança de design já foi testada pela SpaceX lá em McGregor, onde eles testam os motores, onde eles testam os Merlins, os Raptors e tudo mais. E essa qualificação e tanto a análise de qualificação quanto o teste foi avaliado pela UFA e também observado, ou seja, eles estavam lá também para ver como é que estavam rolando as coisas. E também uma qualificação adicional foi feita no primeiro estágio, tá bom? Tanto nessas linhas quanto nessas travas para garantir que esse problema não venha se repetir com o Merlin a nível do mar. Então é uma precaução extra para evitar problemas. Então, resumindo aqui, eu sei que é um monte de coisa técnica e tal, mas eles tinham uma linha ali de um sensor que se desprendeu de uma trava, essa trava começou a bater e acabou danificando, acabou causando um vazamento de oxigênio por causa desse isolamento que estava. Então isso acabou causando essa falha do motor, que o motor não ligou como deveria, e eles perderam o controle de altitude porque estava tudo muito gelado, então ali as coisas têm que funcionar a temperatura certa, nem muito quente, nem muito frio, a depender do sistema. Então, se tiver frio demais, esse fluido de ignição, ele pode simplesmente congelar e você não consegue fazer ele disparar como esperado. Ou ele pode até cristalizar, não vou dizer que ele congelou por completo, mas ele cristaliza e não funciona como esperado. Então, para vocês verem como é tudo tão frágil no mundo dos foguetes, um negócio besta desse acabou causando uma falha do Falcon 9. Mas esse tipo de coisa acontece só testando. A Rocket Lab já teve umas coisas assim, geralmente umas coisas bobas também, mas nesse caso específico aconteceu isso. Mais de 300 voos sem falha nenhuma aconteceu. E o que importa é que a SpaceX conseguiu corrigir. E não é que eles estão pedindo ali uma solicitação para voar enquanto a investigação acontece, não, eles acabaram a investigação. A investigação está terminada. Ao que tudo indica, a FAA aprovou isso, tanto que já colocaram Falcon 9 programado para os próximos dias. Então, tem Falcon 9 de sábado para domingo, ali no nosso querido Cabo Canaveral. Cabo Canaveral não, perdão, não que nem vocês sentem, é Cabo Canaveral região. E vai ser lançado o Falcon 9 já com o 17º voo e por aí vai a missão dentro da normalidade que a gente está acostumado. Então, é uma grande vitória para a SpaceX por um lado, é uma falha sempre ruim, mas acho que o principal ponto aqui que eu falo que é uma vitória é o tempo que eles conseguiram terminar essa investigação e conseguir proceder com o próximo objetivo, que é o lançamento e liberar o Falcon de vez. Isso ajudou, claro, porque o Falcon tem uma grande quantidade de dados devido ao cândido de voos. Provavelmente quando deu pau ali, o cara viu na imagem, o cara fala, e eu acho que eu já sei onde é, entendeu? Porque não é uma coisa que você, quem mexe no projeto não saiba onde dá problema. Eu tenho as minhas impressoras aqui, óbvio que é uma complexidade muito menor, ou os meus modelos aqui da loja do Fogueteiro, e a gente sabe basicamente se der o problema onde é que deu. É muito difícil a gente ser 100% surpreendido, tá bom? Então não é, e ainda mais essa área que tem muita gente trabalhando, muita gente inteligente pra caramba fazendo isso. Então, Falcon 9 volta a voar em breve, a rotina deve voltar à normalidade no Space Orbit, e ainda bem porque a gente tá com saudade de ver o Falcon lançar, e eu quero saber se acha que o próximo voo do Falcon vai dar bom, porque vai ser tenso. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no corte do Space Orbit, e mandar um pix aqui pra gente, pra ajudar a manter o nosso trabalho. não se esquece de deixar o seu like.